Semana em um minuto. Começou nesta sexta-feira, dia 5 de novembro, e vai até o dia 13 de novembro, o Brechó Solidário do Fundo Social de Solidariedade. Um grande bazar com vendas de roupas, calçados e acessórios a preços acessíveis. O Brechó funcionará na Avenida Eduardo de Castilho, 187, na esquina com a Rua Brasil. O atendimento ao público será de segunda a sexta, das oito da manhã, às seis da tarde, e aos sábados, das nove da manhã ao meio-dia. A Prefeitura de Penápolis está promovendo um novo programa de recuperação de tributos, que oferece descontos em juros e multas para pagamentos à vista e parcelados em cinco ou dez vezes. A campanha segue até o dia 30 de dezembro e é válida para débitos vencidos até 31 de dezembro de 2020. O programa também é válido para dívidas dos contribuintes junto ao DAEP, referentes a tarifas de água e esgoto, taxas de manutenção de rede de água e esgoto, taxa de coleta de lixo e demais serviços que sejam lançados na fatura de água e esgoto. Semana em um minuto.